Hora da verdade aqui agora. Quais foram as 10 ações campeãs dos dividendos no ano de 2021 e quais que prometem pagar ótimos proventos em 2022? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje, meus queridos amigos. Tudo na paz? Tudo na paz comigo também. Espero que vocês estejam ótimos. E, antes de mais nada, já comenta aqui embaixo qual foi a ação que mais te pagou dividendos em 2021. Qual foi a campeã da sua carteira? Deixa aqui nos comentários. O ano de 2021 foi um ano muito bom para algumas empresas e setores. Mas, especificamente, a gente sabe disso. Até empresa que não era muito reconhecida ali pelo alto pagamento de proventos andou pagando dividendos e muitos dividendos para os seus acionistas. Eu estou aqui com a lista das 10 empresas que se destacaram, a gente pode dizer, por pagar altos dividendos esse ano. E vamos ver também, obviamente, quais são as empresas que podem pagar bons dividendos no ano que vem, para você já ficar ligado aí. Tudo isso depois que você sentar o dedo nesse botão de like aqui, sem dó e sem pena dele. E se inscrever aqui nesse canal, beleza? Para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas e o canal a crescer me motiva muito a produzir esse tipo de vídeo aqui para você todo dia. As campeãs desse ano aqui na lista feita a pedida do InfoMoney, eu já vou te falar agora. Lembrando que essa lista aqui não se trata de recomendação de investimentos, tá? Não encare esse vídeo aqui como uma recomendação de compra nem de venda de nenhuma dessas ações. Esse não é o objetivo do canal. O cálculo, ele considerou os dividendos e juros sobre capital próprio informado por essas empresas aqui ao longo de 2021 até o final de novembro. Então, os preços também de fechamento das ações que foram consideradas ali foram do final do ano passado. O levantamento, ele levou em conta as ações ali com volume de ar de pelo menos 5 milhões de reais, sendo apenas uma ação para representar cada empresa, tá? No caso das empresas que possuem ações ordinárias, preferenciais e units também. Então, apenas uma ação por empresa e também escolhendo entre as ações ali, as de maior liquidez. Então, como a Bolsa de Valores, ela tá em queda esse ano, de quase 9% no momento que eu gravo esse vídeo, os indicadores encontrados nesses sites gratuitos, eles podem divergir desses aqui do levantamento por conta justamente do preço da ação, né? Que for considerado no cálculo. Se considerou o preço da ação atual, vai dar um dividend yield. Se considerar o preço no final do ano passado, vai dar outro. Já para as ações que subiram, como é o caso da primeira ação da nossa lista aqui, o cálculo com o preço atual, ele vai fazer com que o indicador de dividend yield fique menor nesse caso, tá? As duas primeiras aqui são Minerva e Marfrig. São duas grandes empresas do setor de proteína animal. São exportadoras, também a gente sabe disso. E ambas com dividend yield de 11,06% segundo o levantamento e de acordo com dados da plataforma economática. Já aproveitando que a gente tá falando de empresas desse segmento aqui, que eu vou aproveitar agora e falar da JBS, que aparece na sexta posição da lista, com dividend yield de 12,75%. A JBS é uma das maiores indústrias de alimentos do mundo, com sede na cidade de São Paulo, se você não sabe. A companhia também tá presente em 15 países. As empresas desse segmento aqui tiveram resultados muito fortes, principalmente nos seis primeiros meses do ano. No primeiro semestre, as exportações pra China na virada do ano explodiram ali. Foi um dos fatores que beneficiou os resultados dessas empresas, beneficiou e muito. Então, de acordo com a opinião de vários analistas ali, o horizonte pra essas três empresas segue positivo. Mas vale lembrar que é um setor muito cíclico e que esse é um dos principais riscos de se investir nessas empresas aqui. Na oitava posição, a gente teve as ações da Isa Cetep, ou Transmissão Paulista, como ela é muito conhecida aí por vocês. O setor de energia elétrica, ele é famoso por pagar bons dividendos. Todo mundo gosta de ação do setor elétrico. Outra empresa do setor que também tá na lista aqui é a Coppel. Então, as ações preferenciais TRPL4 pagaram 12,28% de dividendos até o momento do levantamento. E as ações da Coppel, CPLE6, pagaram 16,04%. Isa Cetep, ela atua no estado de São Paulo, possui boa previsibilidade de receitas, porque atua num setor perene, num segmento muito defensivo, transmissão. A empresa já é velha conhecida pela característica de pagar bons dividendos pros acionistas. Já a Coppel, ela pagou ótimos dividendos, ficando na quinta posição da lista aqui. E vale destacar que a empresa, ela se capitalizou bastante recentemente, com o pré-pagamento de dívida do estado do Paraná, que ela recebeu ali mais de um bilhão, e também com a venda da Coppel Telecom. Além disso, a empresa também adotou a nova política de dividendos. Se você não sabe, isso traz mais transparência, previsibilidade no fluxo de pagamentos de dividendos pros acionistas, e migrou pro nível 2 de governança corporativa da Bolsa de Valores, a B3. Atualmente, a Coppel se encontra numa situação financeira bem confortável. A política de dividendos da empresa determina ali um payout de 65% do lucro líquido ajustado no ano, de acordo com o endividamento atual. A empresa deve encerrar 2021 com um dividend yield próximo ali de 17% ou mais, e também deve buscar novos ativos no leilão de transmissão que acontece no próximo dia 17 de dezembro. E dependendo dos investimentos que ela faça ali, se ela conseguir muitos investimentos, ainda existe a possibilidade de ela pagar mais dividendos extraordinários, se ela não investir tanto. Então deve seguir pagando bons dividendos em 2022. Na sétima posição, Gerdau, GGBR4, com dividend yield de 12,56%. A Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais do mundo como um todo. No Brasil, ela também produz aços planos e minério de ferro, só que pra consumo próprio. A Gerdau tem vivido um ótimo momento, um bom momento, muito por conta dos fortes volumes de vendas de aço, a forte demanda que aumentou ali, principalmente por conta do setor de construção civil e indústria. Ela atua tanto no Brasil quanto na América do Norte, regiões que têm demandado bastante aço, isso fez com que o preço subisse. E além disso, a própria desvalorização cambial do real frente ao dólar ali, tem favorecido a Gerdau. As ações acumulam uma alta de mais de 12% no ano, mesmo com um cenário bem pessimista aqui no Brasil que a gente está vivendo, Ibovespa em queda aí, todo mundo sofrendo, todas as ações caindo, a maioria, e vale lembrar que se trata de um setor mais cíclico também. Atualmente, a gente tem pouca previsibilidade ali com relação à demanda futura de aço, tanto no Brasil quanto no mercado norte-americano também, é um dos riscos da empresa, por isso é interessante você estar ciente desses riscos existentes antes de investir nela. Mas alguns analistas ainda acreditam que 2022 também vai ser positivo pra empresa em termos de remuneração do acionista, do ponto de vista de pagamento de dividendos. Na quarta posição, Porto Belo, um dos maiores grupos do setor cerâmico do Brasil, a empresa pagou 16,45% em dividendos até novembro. Então, apesar da queda da bolsa ali e as ações estão caindo, as ações da Porto Belo ainda acumulam uma alta de mais de 50% no ano. Eu vou deixar pra falar da terceira e da primeira da lista. Por último aqui, já vou adiantar a segunda da lista aqui, também é uma empresa com baixo valor de mercado, assim como a Porto Belo, tá? A Unipar divulgou quatro comunicados de dividendos nesse ano, quatro distribuições até novembro somente. O dividend yield da empresa, de acordo com o levantamento, é de mais de 20%, 20,55% nas ações Unip6. Na contramão do Ibovespa, as ações já acumulam uma alta de mais de 80% no ano. Na terceira posição, Vale. A Vale distribuiu cerca de 73 bilhões de reais em proventos esse ano. Só pra você ter uma ideia da grandeza disso daqui, do montante que ela distribuiu, isso aqui dá pra comprar algumas das principais empresas da nossa bolsa, por exemplo, a própria Bolsa de Valores, a B3. Só pra comparar com 2020, a mineradora pagou apenas, entre aspas, 18,7 bilhões em proventos. Nesse ano, a Vale se beneficiou do preço do minério de ferro, que bateu recordes de altos no começo do ano. Em maio, a commodity chegou a ser negociada ali por 230 dólares a tonelada, maior preço da história, e isso foi muito positivo pra geração de caixa da empresa. A alta do dólar também, frente ao real, como eu disse, também beneficia esse tipo de empresa por ela ser uma exportadora. Então, quanto mais caro tiver o dólar, melhor pra ela. E além dessa maré de sorte aqui, a gente pode dizer, já que a empresa não tem nenhum controle sobre os preços da sua principal commodity, se está caro, não foi mérito dela, a boa gestão de custos e a eficiência operacional dela, da Vale, também ajudaram pra que ela conseguisse esses ótimos resultados. Então, o preço do minério de ferro sofreu algumas correções recentemente, a gente sabe, houve uma redução significativa na oferta, por exemplo, de carvão, que é a principal fonte de geração de energia na China e na Índia, e isso interfere de que forma? A energia é insumo básico na fabricação de aço, o consumo diminuiu e logo com o consumo diminuindo os preços caem. Porém, mesmo com o minério de ferro nos preços atuais, a Vale ainda é uma grande geradora de caixa, se beneficia da alta do dólar, como eu disse, e segue como excelente candidata pra pagar ótimos dividendos nos próximos anos, inclusive em 2022. A XP acredita que a Vale vai pagar um dividend yield mínimo de 9% ao ano em 2022 e considerando a baixa alavancagem da empresa, ela ainda vai poder pagar dividendos extraordinários. O dividendo extraordinário que a gente fala é o seguinte, vou explicar pra vocês aqui, isso é um pagamento extra que as empresas fazem aos seus investidores, é extra, fora ali do mínimo que ela pagaria. existem alguns motivos pelo qual a empresa paga dividendos extraordinários. Na grande maioria dos casos isso acontece porque as empresas mais maduras, elas percebem que tem capital demais ali em caixa e não tem planos pra investir, pra utilizar esse dinheiro ali, ou também no caso da venda de ativos, pode acontecer da empresa pagar dividendos extraordinários, pegar esse dinheiro e entregar pro acionista. Então, como foi o caso, por exemplo, da Coppel que eu citei no começo, as ações da Vale pagaram cerca de 16,74% de dividendos, de acordo com esse levantamento aqui. E na primeira colocação, Metalúrgica Gerdau, Goal 4, a empresa pagou 20,6% de dividendos com base no preço de fechamento do ano passado, como eu disse aqui. Pra 2022, a expectativa com relação ao pagamento de dividendos, ela continua otimista pra muitas empresas e muitos setores. E também de acordo com uma estimativa da XP, eu trouxe pra vocês aqui algumas ações bem interessantes pra você ficar de olho pra quem quer receber bons dividendos em 2022. Lembrando que não é recomendação. Banco do Brasil, BBAS3, deve pagar bons dividendos. Taesa, TAE11, Coppel e Engie, por exemplo, são opções boas ali no setor elétrico e devem pagar bons dividendos. CSN Mineração, CEMIN3, deve pagar também bons proventos. Assim como a Vale, segundo os analistas da XP, a empresa tá na mesma situação ali, apesar do preço da commodity estar abaixo dos níveis recordes do início do ano, ela segue como uma forte geradora de caixa. A própria Petrobras vem pagando ali, vem gerando muito caixa, pagando bons dividendos e pode pagar bons dividendos no ano que vem. A empresa reduziu o endividamento antes do prazo planejado. Alterou também a política de dividendos de forma antecipada. Tudo isso aí, dependendo dos preços do barril pro ano que vem, ela deve seguir gerando muito caixa e pagando bons dividendos pro acionista. De acordo com o Status Invest, o dividend yield das ações da Petrobras, Petri 4, é de mais de 19% hoje. No ano, as ações já acumulam uma alta de cerca de 2,7% a 3%. Vale lembrar que a Petrobras tem um risco relacionado ao preço do barril de petróleo, que a gente sabe, né, é óbvio, e também as decisões do controlador com o viés político. Isso aí também pode impactar o preço das ações. Então, apesar dos receios e da volatilidade, toda vez que a gente ouve falar ali que surge notícias sobre possíveis alterações na política de preço, intervenções, segundo a empresa, internamente as coisas, elas vêm sendo feitas da maneira como foram alinhadas de acordo com as alterações feitas no Estatuto Social em 2016. Qualquer intervenção, inclusive, pode custar caro pro próprio Estado depois, como já aconteceu. Outra empresa que deve pagar bons dividendos é a BB Seguridade, meus amigos. As empresas desse setor de seguro sofreram esse ano, mas a BB Seguridade pode pagar bons dividendos no ano que vem. E na opinião dos analistas do Credit Suisse, CPFL é um dos melhores nomes pra 2022. CPFE3 é uma das ações mais defensivas pro ano que vem, segundo os analistas do banco ali. Em um cenário sem investimentos, a administração da companhia, ela conseguiria entregar altos dividendos, sim, dado que a alavancagem dela se encontra bem confortável, um nível bem confortável de alavancagem. Eles estimam ali um dividend yield de 11,6% pra 2022 por conta do fluxo de caixa estável, tanto em geração quanto em distribuição de energia que a empresa possui. E ela também possui um dos maiores portfólios operacionais de energias renováveis do Brasil. Beleza, meus amigos? O vídeo foi esse, eu fico por aqui. Quem gostou, deixa o like e não deixa de se inscrever nesse canal também que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!